Vamos entender o que saber sobre alimentação de reforço para a gente conseguir fazer uma boa alimentação de reforço para as nossas colônias e, consequentemente, ter sucesso criando as nossas próprias colônias de abelhas sem ferrão. Basicamente, a alimentação de reforço, o próprio nome já meio que diz mais ou menos sobre o que se trata, é uma alimentação suplementar, como se fosse um suplemento vitamínico que a gente oferece para a colônia para tentar imitar o alimento que ela obteria na natureza se estivesse tudo bem, os parâmetros corretos. Então, entendido isso, a gente entende que essa alimentação de reforço é oferecida apenas em períodos específicos, não é uma alimentação padrão anual. A gente não fica todo o tempo oferecendo alimentação de reforço. Ela é oferecida em pontos específicos e para colônias específicas, como a gente vai ver aqui. Inclusive, o próximo tópico que eu separei aqui para falar para vocês é justamente sobre quando utilizar a alimentação de reforço. Vai depender muito, principalmente, de como está a colônia, vai depender do que aconteceu com essa colônia, vai depender da época do ano em que a gente está. Como assim, como está essa colônia? A alimentação de reforço, como eu disse, é oferecida para suplementação de uma abelha-limão. Levaram parte das reservas da colônia, sobrou uma colônia enfraquecida. Aí você entra com uma alimentação de reforço, oferece um xarope para dar energia para as operárias conseguirem recuperar essa colônia, oferece uma papinha proteica ou um bombom de pólen para suplementar o pólen que foi roubado pelas abelhas-limão, levado embora, elas vão precisar para voltar ao trabalho de postura da rainha. Então depende muito do que aconteceu. Se tiver sem rainha, por exemplo, ao invés do bombom de pólen para recuperar, para os meus alunos, eu aconselho a papinha proteica. Essa daqui é a papinha proteica que a gente tem aqui, que está disponível na nossa loja no Empório. Uma divisão recente, foi recém feita a divisão, ao invés do bombom de pólen, a gente oferece isso aqui, papinha proteica. Porque ela é pensada para ser próxima ao alimento larval da colônia. Então ela é meio pronta já para as abelhas pegarem e já oferecerem para as células de cria para dar alimento para uma nova postura da rainha. Então isso daqui, a recuperação da colônia pós-divisão é muito maior. Ou em casos de extrema fragilidade, de ataque de inimigo natural, ou falta extrema de pasto, isso daqui dá uma turbinada a mais do que o bombom de pólen, que é aproveitado com o passar do tempo. Essa daqui é aproveitada muito mais rápido, utilizada muito mais rápido, com muito mais facilidade. Além disso, em caso de suplementação, a gente utiliza também o xarope energético, para oferecer energia para as abelhas operárias. Só que a gente utiliza eles em momentos específicos da colônia, como eu disse. Agora a quantidade para ser utilizada, um outro ponto que vocês me perguntam muito. Quanto eu uso para oferecer alimento energético, alimento proteco, para a minha colônia de mandaçaia que está enfraquecida, para a minha colônia de jataí? Vai depender de duas coisas. Primeiro, do nível de enfraquecimento da colônia. Segundo, da época do ano. Na primavera, naturalmente, a gente já tem mais alimento disponível na natureza. Então, na primavera, a gente tem que tentar estruturar a colônia a um ponto que ela consiga sair para coletar o seu próprio alimento na natureza. Não precisa ficar oferecendo alimentação sempre para a colônia se ela está bem durante a primavera, porque ela vai estar sempre coletando alimento. Agora, durante o inverno, se tem uma colônia que está em um local que não tem tanto pasto disponível, essa alimentação suplementar tem que ser feita periodicamente. E a quantidade muda de acordo com o nível de fragilidade da colônia. Se a gente tem uma colônia com 50 operárias, uma rainha, pouquíssimos discos de cria, super fragilizada, um trabalho muito lento porque não tem reserva alimentar, a gente vai oferecer uma quantidade de alimento específica. Normalmente, um pouco menor por conta da quantidade de operárias, elas não conseguem aproveitar tanto. Agora, se a gente tem uma colônia que está muito bem... Ah, e essa colônia fraca, o alimento sendo uma quantidade menor, ele é oferecido em tempos menores, uma periodicidade mais curta. Ou seja, nessa colônia fragilizada, a gente vai oferecer pouquinho, mas várias vezes. Então, uma vez a cada dois dias, todos os dias a gente oferece um pouquinho para ir estruturando essa reserva alimentar para ela conseguir chegar no nível que consegue coletar sozinha. Agora, uma colônia de mandaçaia que já está com 200 operárias trabalhando, já tem alguns discos, saiu do inverno mais ou menos, não está fragilizada, mas também não está boa, você oferece uma quantidade maior porque ela tem condições, de acordo com o nível de operárias, de aproveitar essa quantidade maior de alimento e não continua oferecendo. você oferece uma vez uma quantidade grande, ela vai se estruturar, vai ter energia e vai começar a coletar externo porque ela tem condições de fazer isso. Entendeu os pontos que varia? É claro, varia de acordo com o tamanho da abelha. Para uma melípona, a gente oferece em torno de 100 ml, de 50 a 150 ml. por vez, a gente oferece 150 ml para colônias boas, que já estão bem, não precisam fazer essa alimentação periódica. 50 ml é uma quantidade menor para colônias que estão mais fragilizadas porque elas não conseguem aproveitar tanto assim e vai oferecendo várias vezes até que a gente perceba que essa colônia está bem o suficiente para coletar alimento na natureza, que é o principal. A gente tem que entender que a alimentação de reforço para colônia de abelhas sem ferro ela não pode, não deve ser encarada como uma alimentação principal. Como eu disse desde o início, é uma alimentação suplementar. O principal que as abelhas precisam é o que está nas flores, é o néctar, é o pólen. A gente não pode encarar uma papinha por até com bombom de pólen, um xarope energético como sendo o néctar e pólen das flores porque não é e nunca vai chegar perto de ser porque as abelhas escolhem as flores que elas vão usar e a gente oferece um xarope que não tem as mesmas propriedades do néctar das plantas e uma papinha por até com bombom de pólen apesar de o quão preparada for a sua receita nunca vai chegar aos pés do que as abelhas coletam na natureza. Nunca vai ser tão bom. Por isso elas precisam do alimento natural. A gente precisa com a alimentação suplementar fazer com que as colônias estejam ao ponto de aproveitar o máximo o alimento natural. E aí entra um outro ponto da nossa conversa de hoje. O xarope da primavera. Eu já falei em alguns outros momentos sobre esse xarope da primavera que eu uso aqui para as minhas colônias. Já falei para os meus alunos. Vou falar para vocês aqui agora. Eu uso três formulações de xarope de acordo com três diferentes épocas do ano. A gente tem como naturalmente todo mundo conhece o xarope 50-50 que é 50% de açúcar e 50% de água. A gente tem eu utilizo em alguns momentos o xarope 40-60 40% de açúcar e 60% de água e o xarope 60-40 60% de açúcar para 40% de água levando em consideração que é um litro então vai ser aí 60% de açúcar 40% de água para o 100% que é um litro. Então a gente usa essas três diferentes medidas. Para qual época do ano que você usa cada um, Gabriel? A que tem mais açúcar ela tem um potencial energético maior por conta de mais açúcar ela vai ser mais concentrada energeticamente falando vai ter uma porcentagem de açúcar maior. Então essa que tem mais açúcar eu ofereço em que período? Quando elas precisam de mais energia eu ofereço menos que tem mais energia para elas aproveitarem mais. O período que tem pouco alimento disponível que elas precisam dessa energia para aquecer a colônia que gasta muita energia durante o inverno. Eu ofereço durante o inverno um xarope mais concentrado. Ele tem uma concentração de açúcar maior com relação à água é o 60-40 e isso vai ajudar elas durante o período de inverno a manter o calor da colônia a manter as operárias adultas aquecidas vai ajudando essa colônia nesse período. O xarope 50% 50% eu ofereço em todos os momentos os momentos que não precisam dessas especificações do 40-60 ou 60-40 eu vou oferecendo o metá-metá que é uma formulação simples e ela funciona para todos os quesitos. Agora o que eu quero falar sobre o xarope da primavera é o xarope 40-60 ele tem mais água do que açúcar. Esse xarope 40-60 ele tem uma peculiaridade ele se parece muito com uma coisa que as abelhas encontram na natureza que é o néctar o xarope ele nasceu para se assemelhar ao néctar as abelhas vão pegar esse xarope como se fosse um néctar dentro da colônia eles vão trabalhar esse xarope como se fosse um néctar só que ele não vai virar nem a pau não vai nem chegar aos pés do mel que seria o mel floral ele vai ser um um melado de xarope produzido dentro da colônia porém se a gente tenta colocar um xarope 40% de açúcar 60% de água ele vai ficar numa concentração de açúcar muito semelhante a do néctar encontrado na natureza os néctares que as abelhas utilizam para a coleta de alimento para a produção do mel eles tem entre 30 e 50% de açúcar na sua composição então 40% é uma média de açúcar que elas estão acostumadas quando está entrando a primavera nesse momento que a gente está agora a gente oferece um xarope 40% de açúcar e 60% de água o que acontece com as colônias elas vão se sentir estimuladas a coletar um alimento semelhante a esse xarope por ter uma concentração muito próxima do néctar isso estimula a coleta do néctar principalmente se for oferecido de forma externa para as colônias eu ofereço na entrada da primavera o xarope 40 e 60 para as minhas abelhas e eu percebo que o nível de coleta alimentar delas durante esse período o aproveitamento das floradas é muito maior porque isso estimula a coleta delas outra dica para vocês Música Música Música